Oi gurias, tudo bem? Essa é a terceira parte do Tami Responde que vocês mandaram as perguntinhas lá no Instagram e eu quis responder todas as perguntas por isso que esse vídeo tem várias partes se vocês me perguntaram é porque vocês querem saber e como aqui no canal tá chegando gente nova todos os dias muita gente não me conhece e ainda não assistiu os vídeos antigos então eu vou responder tudo pra vocês a primeira e a segunda parte já tá aqui no canal é só você conferir o link aqui embaixo e também tem a playlist de todos os vídeos que eu já fiz de Tami Responde respondendo as perguntinhas de vocês, combinado? então vamos lá que ainda tem muita pergunta pra ser respondida a má princesa oficial perguntou você pensou em fazer um livro? não, eu nunca pensei em fazer um livro eu já escrevi um romance, eu tenho ele escrito mas eu nunca pensei em publicar e nem nada assim aliás, eu até já pensei, tipo, será que eu publico? mas tipo, eu nunca fui atrás, nunca fiz isso se tornar real então não, eu nunca pensei assim nisso de como algo sério mesmo a MyBookFashionNX perguntou qual a sua data de aniversário? eu faço aniversário dia 23 de abril a Mari Cerdello perguntou qual o seu projeto pro futuro? meu projeto pra 2017 é me dedicar inteiramente ao blog e ao canal inteiramente assim, é fazer disso o meu foco, né? e também, claro, as programações da igreja porque eu sou muito engajada e eu amo participar de tudo então nós também temos vários projetos e vários planos pra igreja que eu faço parte da Batista Independente aqui em Videira, na minha cidade então esses são os meus dois planos assim mas profissionalmente é me dedicar 100% ao canal, 100% ao blog trazer cada vez mais conteúdos de qualidade pra vocês a Elaine Almeida Soreal perguntou qual o seu estilo musical? eu amo, amo, amo sertanejo isso não é novidade pra ninguém, né? mas talvez muitas pessoas ainda não saibam mas eu amo sertanejo é o meu estilo de música preferida desde sertanejo raiz, João Paulo e Daniel assim, até o sertanejo universitário que é o que tá surgindo agora então eu adoro sertanejo mas eu também ouço muita música gospel muito hino, muito louvor e música eu gosto mais eu adoro Marcela Thaís é uma das minhas preferidas e música gospel eu gosto mais calminha eu não ouço sertanejo na música gospel eu tenho também, claro tem André e Felipe que eles fazem música sertaneja gospel mas assim, eu não me identifico tanto, sabe? eu gosto mais de música mais calminha Marcela Thaís eu gosto de Skow Praise eu gosto de Preto no Branco Gabriela Rocha gosto de vários assim que são algumas músicas mais lentinhas mais de adoração mesmo não tão animadas assim eu gosto das animadas pra gente fazer um barulho no culto de jovens no sapo lá e tal, né? mas pra ouvir em casa geralmente eu ouço as mais de adoração mais calminhas mesmo a Nara Mendonça perguntou o que te inspira? muitas coisas me inspiram muitas coisas eu sou uma pessoa muito, muito, muito inspirada muito mesmo mas eu tenho muitas pessoas muitas blogueiras que me inspiram assim, que eu gostaria de de ter o trabalho numa qualidade tão boa quanto o trabalho delas por exemplo então eu me inspiro muito nisso eu me inspiro também em ideias que eu encontro em sites em coisas assim eu me inspiro em várias coisas não tem uma coisa só eu tô o tempo inteiro procurando inspiração procurando ideia pra vídeo procurando tema pra blog enfim eu tô o tempo todo ligada, conectada mas o que me inspira são as blogueiras que eu admiro elas são as que mais me inspiram a Carol Batom Vermelho perguntou qual o seu prato preferido? eu acho que o meu prato preferido que eu comeria tranquilamente todos os dias sem enjoar é pizza eu amo pizza tipo, eu sou louca por pizza então assim eu comeria todo dia tranquilamente que é meu prato preferido a Débora Reise Razi gente, não sei pronunciar o sobrenome de vocês desculpa perguntou qual o meu tipo de look preferido e o meu tipo de look preferido são os looks românticos aquela coisa de uma sainha rodadinha com uma blusinha um salto alguma coisa assim look com estampa floral eu gosto também ou vestido mais rodado assim eu gosto dessa pegada romântica sabe é meu estilo de look preferido a Casamento do Dia Underline perguntou quando pensou em fazer vídeos? eu comecei a fazer vídeos no dia mesmo que eu criei o meu canal que foi em dezembro de 2012 eu criei o canal e o blog juntos eu acho que é assim que fala eu não sei pronunciar gente me desculpem ela perguntou se eu já recebi o batismo com o Espírito Santo a igreja que eu frequento é batista independente e a gente é renovada a gente não é pentecostal então assim a gente acredita que a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus a partir do momento em que você aceita ele como único e suficiente salvador você já está com o Espírito Santo e ele já habita em você então eu acredito que eu recebi o Espírito Santo a partir do momento em que eu aceitei Jesus na minha vida que foi dia 22 de novembro do ano passado e eu batizei nas águas dia 14 de maio então pra mim assim o único batismo que eu considero é o das águas mesmo porque o Espírito Santo já habitava em mim a Camila Lari Gobelli perguntou um hobby e uma música que me define um hobby gente o hobby é minha profissão porque eu tinha como hobby o blog as fotos e tudo isso está virando minha profissão então é o que eu amo fazer pra mim não é um trabalho é uma diversão porque eu me diverto muito fazendo é o que eu amo de paixão e uma música que me define uma música que marca muito minha vida assim a minha nova vida em Cristo realmente é A Casa É Sua de... como é que é o nome gente? A Casa É Sua quem canta A Casa É Sua? eu estou esquecendo A Casa É Sua esqueci o nome da banda Jesus mas é A Casa É Sua vou colocar o nome da banda aqui que vocês vão lá ver e é uma música assim que define muito a minha vida que me define essa minha nova fase essa minha nova vida em Cristo foi a música da minha conversão foi a música que eu mais ouvi antes de batizar então assim pra mim foi a música que marcou a minha vida em Cristo assim foi A Casa É Sua a Mel Galete perguntou você tem quanto tempo com o blog? eu tenho quase 4 anos com o blog agora em dezembro nós vamos completar 4 anos de Mundo de Guria a Guimarães Na perguntou qual aplicativo você mais usa para editar fotos? eu uso o aplicativo Facetune e VescoCam já tem um vídeo no canal aqui ensinando como eu edito meus vídeos eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem e esses são os dois aplicativos que eu mais uso Facetune e VescoCam a bagunça de primas oficial perguntou se você tivesse filhos qual seria o nome? se você convive comigo se você está sempre junto comigo se você é minha amiga se você é da minha família provavelmente você já saiba que eu espero que o nome da minha primeira filha seja Cecília eu amo esse nome já está escolhido há anos na minha vida e eu sonho com esse nome de menina e se for menino eu penso em Noah N-O-A-H Noah eu acho muito bonito e assim não sei se vai ser esses mesmo né Cecília eu tenho um carinho imenso por esse nome e eu quero muito Noah eu até posso conversar pensar em outro nome e tal mas assim eu tenho um nome muito diferente muito diferente eu não gostaria que meus filhos tivessem um nome muito comum assim tem muitos nomes comuns lindos Gabriela Mariana eu acho lindo esses nomes assim mas eu acho que eu vou escolher um nome um pouquinho diferente não que Cecília seja lá muito diferente mas eu não conheço nenhuma Cecília por exemplo sabe então eu acho que ela vai ser meio única assim não vão ter muitas amigas com um nome igual sabe e é muito bom ser única porque fala Tami só tem eu a Dani de Castilho perguntou pra onde gostaria de viajar eu quero muito conhecer o Nordeste muito, muito, muito Fortaleza e Jericoacoara são os meus destinos assim retos que eu quero muito tipo assim pensou em viagem eu quero isso sabe claro que eu quero conhecer a Califórnia eu quero conhecer Punta Cana eu quero conhecer muitos lugares mas assim dentro do Brasil meu destino é Fortaleza é Jericoacoara é ali aquela regiãozinha assim do Nordeste gente eu amo praia é impossível eu querer ir pra Machu Picchu por exemplo que só tem pedra não me emociona sabe tipo não nem vou mas agora onde tem praia vocês me levam que eu vou a Camila Quintela perguntou suas lojas favoritas eu amo loja de departamento amo 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 compro muita coisa em loja de departamento essa blusinha por exemplo é de loja de departamento o meu sutiã preto é de loja de departamento eu amo amo mesmo pernambucanas Renner C&A Marisa Riachuelo são assim minhas top 5 que eu adoro Zara eu gosto também Forever 21 eu gosto também mas não tem assim onde eu moro não tem essas né tipo Zara então as que eu mais frequento quando eu viajo né porque aqui na minha cidade só tem pernambucanas não tem outra mas eu amo Marisa tipo é uma das minhas preferidas assim eu adoro Marisa adoro C&A acho que Marisa e C&A são minhas preferidas amo a Ingrid M. Costa perguntou tem quantos anos eu tenho 24 anos e por isso que aqui no canal eu tenho 25 antes dos 25 que são 25 coisas que eu quero fazer antes dos 25 anos que eu completo em abril de 2017 então eu tenho 24 até lá a 365 looks vezes 2 perguntou sobre o look qual a peça que não pode faltar no seu armário tem muitas peças que não podem faltar no meu armário eu já fiz um vídeo falando de peças que não pode faltar no armário vou deixar o link aqui pra vocês mas tem muitas coisas bah o que eu poderia dizer pra vocês fico até confusa de tanta coisa uma camisa jeans eu acho que não pode faltar você tem que ter uma camisa jeans porque ela vai com muita coisa então assim se tu tem um investimento pra fazer investe numa camisa jeans que tu não vai se arrepender mas também você pode investir numa camisa branca você também pode investir num salto assim são coisas básicas que tem que ter sabe não sei assim mas acho que camisa jeans e camisa branca são as coisas que vai com tudo assim que você consegue encaixar com muita coisa e t-shirts e shorts ai tem tanta coisa eu vou fazer um vídeo só disso prometo ó me deu a ideia hein obrigada eu vou fazer um vídeo de coisas que não pode faltar no armário 10 itens que não pode faltar no armário prometido hein se inscreve aqui no canal e confere o vídeo que vai ter e aí elo 15 pais perguntou já tirou a carta que a gente chama carteira de motorista e sim eu já tirei a carteira de motorista já tirei carta sim e eu dirijo muito bem aliás verdade eu só pulo umas lombadas de vez em quando uma tirando e só joinha dirijo muito bem vocês querem uma carona pode confiar e eu já tirei carta então é isso agora acabou agora é sério não tem mais esse vídeo tá em 3 partes já de tanta perguntinha mas agora acabou essa foi a última pergunta ano que vem eu posso fazer outros vídeos de time responde mas por enquanto é isso né eu já dei um chá de time responde pra vocês aí vocês não me aguentam mais então é isso eu espero que vocês tenham gostado de coração desses vídeos de perguntinhas que eu gravei pra vocês espero que vocês tenham ficado felizes em saber um pouquinho mais de mim e isso nos torna mais próximas mais íntimas e mais amigas então não deixa de curtir o vídeo se você gostou dá o seu like não deixa de me seguir nas redes sociais os links estão todos aqui e também não deixa de conferir os vídeos que eu já gravei que eu vou deixar os links aqui embaixo do time responde parte 1 e 2 combinado? um beijo e até o próximo vídeo